Professor é aquele que dá o verdadeiro tom na mudança da humanidade, tornando-nos seres humanos cada vez melhores. Ser professor Santa Maria é ser guia, é ser inspiração, é acolher nossas dúvidas e incertezas e nos mostrar um novo horizonte a cada dia. O educador torna-se eterno, pois vive para sempre naqueles a quem ensinou. Ser professor é nos dar a certeza de que só podemos ir além através do conhecimento. A todos os professores Santa Maria, nossa eterna gratidão e um feliz dia dos professores.